olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto em tricô que é o ponto bem vazado tá esse ponto ele é múltiplo de dois mais dois de borda eu vou fazer um ponto de borda no começo um ponto de borda no final ok então aqui é só fazer múltiplo de dois bom eu vou fazer aqui o ponto de base tá vou fazer o ponto barra um por um então um ponto meia um ponto tricô 1.61 ponto tricô ok aqui vocês podem estar fazendo qualquer tamanho tá então aqui vou fazer a primeira carreira vou tirar aqui um ponto de borda tá vou pegar dois pontos em 6 ok e faço aqui uma lançada dois pontos juntos em 6 e uma lançada dois pontos juntos em 6 e uma lançada eu vou fazer assim até ali o final tá lembrando que o último ponto é o ponto de borda ok então aqui no final eu pego os dois pontos em 6 uma lançada e aqui o último ponto em 6 tá então aqui para voltar eu vou tirar o primeiro ponto ok e vou fazer o ponto tricô tá então eu vou fazer um ponto tricô para cada pontinho aqui eu vou fazer assim até o final então agora eu vou fazer a terceira carreira eu tiro meu ponto de borda tá uma lançada passa um ponto faço um ponto e meia pego aquele ponto que eu deixei de fazer e passo por cima então agora é só repetir uma lançada passa um ponto um ponto em 6 pego aquele pontinho que deixei de fazer passo por cima uma lançada passa um ponto um ponto em 6 pego aquele pontinho que eu deixei de fazer e passo por cima ok e aqui para terminar eu faço um meia e aqui é o seguinte quando eu faço os dois pontos aqui ó junto aqui no começo eu não faço a laçada eu faço a laçada no final quando eu faço o mate simples em 6 aqui no começo eu começo com a laçada e aqui no final eu não faço a laçada tá porque aí ela vai ficar intercalado ok para voltar é só fazer um pontinho de borda tá e fazer uma carreira em ponto tricô ok até o final ok até o final então agora eu vou fazer a quinta carreira aqui eu tiro um ponto e vou fazer a carreira inteira e meia tá até o final bom carreira 6 eu vou fazer uma carreira em tricô então é só seguir fazendo assim até ali o final tá sempre assim somente ponto tricô então agora é só repetir a primeira carreira tá passa aqui meu ponto de borda dois pontos juntos em 6 e uma laçada dois pontos juntos em 6 e uma laçada então é só seguir fazendo essa carreira e as demais ok olha só como fica esse ponto fica bem vazado fica bem bonitinho então é legal fazer esse ponto com agulha um pouquinho mais grossa tá do que pede a linha ok essa linha aqui ela vai com agulha de 2 milímetros a 2.3 milímetros tá eu usei agulha número 4 milímetros ok então é isso se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau e aí e aí e aí